Piloto grego Costas Takdenis morre aos 19 anos após despencar de ponte com seu carro. Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hello crazy people, eu sou o Gerardo Atherton, canal Aeromotocar. Aqui você encontra notícias, esportes, músicas, curiosidades, carro vlog, motovlog e muito mais. Caso você goste, se inscreva no canal e deixe seu like. Um piloto grego Costas Takdenis, de 19 anos, morreu na última quarta-feira, dia 27 de abril, na cidade de Atenas, capital da Grécia, após sofrer um grave acidente de carro. Segundo informações do diário inglês Dessan, Takdenis estava ao volante quando seu veículo, um Ford Fox, perdeu o controle em cima de uma ponte localizada ao norte de Atenas. O carro atravessou as grades de proteção, despencou de uma altura de cerca de 10 metros e caiu de cabeça para baixo. Uma pessoa que estava no carro acompanhando o jovem piloto no momento do acidente, sobreviveu e foi levado ao hospital com ferimentos graves. O passageiro não teve sua identidade revelada. Costas Takdenis era considerado um dos mais promissores pilotos da Grécia. No ano passado, o jovem foi campeão do campeonato pan-helênico de Cross Car Eco Racing Dirt Games, tradicional competição de automobilismo do país europeu. A última corrida disputada pelo piloto grego foi em fevereiro, na Alemanha, o FIA Rally Star. A ASMA, associação grega de esportes a motor, lamentou a morte do rapaz em comunicado oficial, que tenha grandes corridas nas pistas do céu, Costas. A ASMA expressa suas sinceras condolências à sua família. É com pesar que comunicamos o falecimento do piloto, Costas Takdenis. A ASMA expressa suas sinceras condições de automobilismo do país europeu.